Fala galera, tamo aqui galera, numa peleja aqui galera, vamos tentar montar um câmbio, tá? Um câmbio da linha Fire, a gente já desmontou, certo? Na verdade galera, a gente vai trocar a carcaça, porque o câmbio do Fiasa, a parte de dentro é a mesma desses motores no Fire, certo? Então a gente vai substituir todo esse sistema aqui, tá? A gente pegou o rolamento aqui, a carcaça nova, vocês veem aí a velha aí, a carcaça velha, certo? E tudo isso aí a gente vai substituir, tá galera? Vamos fazendo aí galera, os videozinhos aí, e vamos mostrando aí, passo a passo aí galera, aqui as engrenagens, certo? A gente vai começar a montar aí, veja tranquilo aí, bastante ferramenta, certo? E vamos que vamos, vamos que vamos aí, para a gente fazer essa montagem aí, mostrar para vocês aí, que é possível, a gente montar essa danadinha, transformar de Fiasa para Fire, tá? Já que o meio é a mesma, é o mesmo sistema, o miolo fazer que nem o outro.